E vazou um vídeo, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá Se eu disser que não peguei ninguém, se eu disser que só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando falou eu disse de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, arrudeado de amigos e safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, arrudeado de amigos e safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Se eu disser que não peguei ninguém, se eu disser que só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando falou eu disse de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, arrudeado de amigos e safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, arrudeado de amigos e safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu sou fiel até na bagaceira Continua, essa vida doída, o coração baqueado de tanto sofrer Não tenho uma, uma noite sequer que eu saia a casa de tanto beber E fechando os boteques, abrindo o bar, estralando as modas que é pra acabar Tô chorando sem ver, outro irmão pra doer Tô pintando e bebendo as caixas, nem vendo, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento cantando pneu aqui dentro, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você Tô pintando e bebendo as caixas, nem vendo, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento cantando pneu aqui dentro, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Fechando o roteco e abrindo o bar Estralando as rodas que é pra acabar Tô chorando sem ver O trem bom pra doer Tô pitando e bebendo as caixas, nevendo, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento tocando pneu aqui dentro, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você Tô pitando e bebendo as caixas, nevendo, torando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento tocando pneu aqui dentro, dourando pau na rua Mas aquela saudade por você continua Mas aquela saudade por você continua Deusinho tem sentimento Daqui pra sempre é só eu e tu, viu vida? Escute aí, ó Todo mundo falou E que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Alô, Rafaela Moreira Alô, Cheba Tamo junto, viu? Chama! Todo mundo falou Todo mundo falou E que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É o Teuzinho Bate continência pro Novinho Eu te amo até o fim dos tempos Teuzinho Teuzinho tem sentimento Seresta do Novinho, viu? Pra tocar no paredão Sucesso, meu parceiro Franquil Vaque São duas da manhã Eu tô aqui pensando Há dois dias atrás A gente se amando Agora eu tô ligando e implorando Pra você voltar Mas o vaqueiro quando quer correr atrás A gente brigado tá ruim demais Me dê mais duas chances pra eu demonstrar o meu amor Vem deitar na rede com você Até escurecer Com sentimento de verdade Corpo com fervura forte e quente Mexe com minha mente É disso que eu tô com saudade Deixa eu te provar Que ainda tem amor Saudade do seu corpo Embaixo do meu cobertor Embaixo do meu cobertor Deixa eu te provar Que eu não quero só o momento Porque dentro de mim Ainda tem sentimento É tudo isso que eu sinto dentro Alô, Christian Bell Alô, JN Alô, Bruno Souza Lá em Santiago Tamo junto, viu? Chama! São duas da manhã E eu tô aqui pensando Há dois dias atrás A gente se amando Agora eu tô ligando e implorando Pra você voltar Mas o vaqueiro quando quer correr atrás A gente brigado tá ruim demais Me dê mais uma chance Pra eu demonstrar O meu amor E vender para a rede com você Até escurecer Com sentimento de verdade Corpo com fervura forte e quente Mexe com minha mente É disso que eu tô com saudade Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que ainda tem amor Saudade do seu corpo Embaixo do meu cobertor Deixa eu te provar Que eu não quero só o momento Porque dentro de mim Ainda tem sentimento É tudo isso que eu sinto Tô dentro E é o teuzinho Bate continência pro meu vinho É tudo isso que eu sinto Tô dentro Teuzinho Teuzinho têm sentimento Seresta do meu vinho, viu? Pra tocar no paridão Vem assim, ó Olha como é que a gente faz Quando a relação acaba e o sentimento não Pra onde a gente vai O quanto se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente Olha como é que a gente faz Quando a relação acaba e o sentimento não Olha pra onde é que a gente vai Quando a gente evita, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente É que o amor não terminou junto com a gente E depois que você chegou E meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti E oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar E oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar E pelo resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar E depois que você chegou Meu coração eu vou te amar Meu coração tá em paz Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Não vai se acabar mais Vai ser eu e você Outro Oh meu amor eu vou te amar E oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar E pelo resto dessa vida contigo E ser para sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar E você mente tão mal, fiz tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu E mente tão mal, fiz tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar, fugindo, que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentímetros se foi, mas o tesão não acaba Mas será? Tente outra vez Nos falta a palavra E me priorizar Parece escolher te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer E já que foi tão bom Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Na banheira vazio Um hotel caro Mas sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Na banheira vazio Na banheira vazio Um hotel caro Mas sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? E você mente tão mal Fiz tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Você não esqueceu Você mente tão mal Fiz tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Fugindo que não aconteceu nada Perguntando que horas Pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Mas será Tenta a última vez Não solta a palavra E me priorizar Parece escolher te perder Não me deixe Só me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer E já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Na banheira vazio Um hotel caro Mas sinceramente Eu tô cansado Se foi você que errou Porque eu que me sinto culpado Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Na banheira vazio Um hotel caro Mas sinceramente Eu tô cansado Se foi você que errou Porque eu que me sinto culpado E você mente tão mal Fiz tão mal Tá na sua cara Você não me esquece Achei que iria conseguir Dar a volta por cima Me enganei Nas lágrimas que eu já chorei Eu encheri uma piscina Ai que decepção Te encontrar toda marcada E ver uma notificação Dizendo amor Você gostou Será que rola a gente fazer um replay Naquele momento eu desandei Chorei Chorei Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Chorei Secou Tô abastecendo com uísque Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Agora eu tô chorando Lágrimas de uísque Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Chorei Cê curto abastecendo com uísque Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Agora eu tô chorando Lágrimas de uísque Alô Rafa Moreira A blogueira mais estourada de Salvador Tem que respeitar Achei que iria conseguir dar a volta por cima Me enganei nas lágrimas que eu já chorei Eu encheri uma piscina Ai que decepção Te encontrar toda marcada E ver uma notificação Dizendo amor Você gostou Será que rola a gente fazer um replay Naquele momento eu desandei Chorei Chorei Vem Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Chorei Cê curto abastecendo com uísque Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Agora eu to chorando Lágrimas de uísque Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Olha chorei Cê curto abastecendo com uísque Minhas lágrimas secaram Depois que eu tomei chifre Agora eu to chorando Lágrimas de uísque E é o teuzinho Bate continência pro meu vinho Alô meu irmão Rodrigo Amendoim Tá chorando lágrimas de uísque pai Deuzinho tem sentimento Eu queria ser esse litro de pé Pra beber em sua boca toda vaquejada Meu sonho era ser aquela fidel Pra passar a noite toda agarrada Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair do cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Sua fuga na camara E ô loucura Quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga na camara E ô loucura Quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Prazer É o teuzinho Bate continência pro novinho Alô Cristian Bell Tamo junto meu vaqueiro Eu queria ser Eu queria ser esse litro de pé Pra beber em sua boca toda vaquejada Meu sonho era ser aquela fidel Pra passar a noite toda Pra passar a noite toda agarrada Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair do cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Oh 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 Deixa eu ser sua prisão Sua fuga na camara E ô loucura Quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga na camara E ô loucura Quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Abração pra toda a galera da vaquejada Alô meu parceiro, meu ego Meu vaqueiro testado Não é só prazer Eu sei Eu sei Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri